E aí galera, aqui é o Maul7Noy, voltando para a nossa sétima parte do nosso detonado 100% 1000G Final Fantasy VIII Remastered, Nexbox Onex. Bom, galera, é o seguinte, hoje vai ser um vídeo que essa missão é mais lentinha, até às vezes fica meio chatinha, porque a cidade tá sitiada, Timber tá sitiada, né? A gente tentou dar um golpe, tentou sequestrar o presidente, não conseguimos. Então tá tudo sitiado, eles vão estar procurando as pessoas, 3 seeds, e mais uma pessoa que sempre fala ser no final, então a gente já sabe quem é, né? O nosso amigo. Então galera, a gente mais, né? É chatinha, mas tem algumas coisas que a gente faz agora, e alguns itens também que a gente vai pegar agora, que vai ir lá e nos dar recompensas lá no futuro, lá no como se fosse no terceiro CD. Então, é um passo a passo que tem algumas coisinhas que é importante, mas eu vou frisar bem na hora do vídeo. Bom, galera, a gente vai pegar a revista, duas, para o especial da Renoa. A gente vai pegar também a Timbermanics, né? A gente vai pegar, aqui na verdade é o escritório, né? Que é onde ela é feita. E a gente vai pegar uma outra revista também, uma revista adulta, né? Revista de fotos adulta. A gente vai pegar que a gente vai trocar ela lá, bem mais à frente. Bem mais à frente. Bom, qual a nossa missão por agora? A gente vai... Todo mundo tá pronto. A gente vai dar uma explorada na cidade. A gente vai enfrentar muitos soldados. Muitos soldados. Qual é a parte boa desse de enfrentar soldado aqui? A gente pode dar drown e roubar a magia dele. Então galera, usem a busca. Gaste um tempinho, estoquem magia, como tá escrito lá na nossa revista. Eu tô acompanhando aqui a nossa revista. Estamos exatamente na página 32 agora. Então a gente vai estar tocando esse nosso detonado aí junto com a revista e eu explicando pra vocês. Bom, lembrando sempre, vai estar sem canso. Eu tô aqui, a gente tá fazendo nossa preparação pra começar, né? Aqui nosso detonado. Olha, dá pra ver até o login agora no nosso capitão lá. Bom, galera, prontos. Ela é mais lentinha, mas o final dela é bem interessante. E acabando essa missão, a gente vai estar solto pra gente fazer bastante coisa. Tem umas... Olha, mais daquelas pulos do gato pra mostrar pra vocês. Então galera, tamo junto. Tirando a câmera e bora pro destino de detonado. Aí galera, voltamos então aqui, né? O Axe já nos perguntou, tá todo mundo pronto? Estamos prontos. Ah, tem esses três soldados e um capitão aqui na ponte. Eles estão falando sobre, né? O relato e tudo. Quem é que eles vão estar procurando pra vocês? São três indivíduos de Balambi. São três cides, né? Eles sabem. São três jovens lá de Balambi e mais um que sempre fala ser no final de cada frase. Bom, pessoal, a cidade tá sitiada. E Galbadia, eles exploram os moradores de Timber, sequestrando mulheres, crianças, etc. Não é legal, não. É um clima bem pesado, assim. Aqui como, né? É bem... Bem pesado. A gente tem algumas missões que poderiam fazer por agora. Mas aqui a gente vai voltar quase toda vez que quisessem. Assim que depois do segundo CD em diante, a gente volta aqui a hora que quiser. Até mesmo que tem o trem que passa, ela é rota pra Balambi e pra Balambi, mano. Então, a gente passa aqui direto, galera. Então, não se apeguem muito, não. Daqui a pouco perder alguma coisinha, pode voltar sim e comprar depois. Até mesmo comprar ou pegar, né? Até mesmo as revistas. Alguma coisa que a gente vai perder aqui, não tem nada. Nenhum item que a gente é obrigatório pegar agora. Porque senão a gente vai perder, etc. Bom, galera, temos duas lojinhas. Uma, a gente vai comprar duas revistas, que é de pet. Lá já é um pet shop, né? E outra, a gente vai comprar informação e vai nos dar um detalhe como é o mapa aqui de Balambi. De Timber, desculpa. Vamos lá, lembrando de vocês escutarem o barulhinho. O barulhinho foi da área do dinheiro. Oi, o dinheiro aqui, ó. É a pet shop número 3 e número 4. Lembrando que a 1 a gente ganhou no trem, vindo pra cá. O Zé nos deu quando a gente entrou no quarto. A segunda a gente pegou no quarto da Rinoa. Terceiro e quarto compramos agora. E depois dá pra comprar aqui, se o idioma de vocês não estiver em espanhol. É, a poção, eu, sinceramente, a gente não vai usar muito pouco isso. A gente vai usar bastante o recurso, é o que eu falo, né? Aqui tem o mapa, tem etc. O que que o pessoal tava falando, galera? O pessoal tava falando muito, ah, mas não é bom upar, porque daí senão os inimigos vão ficar muito forte. Gente, galera, Final Fantasy pra mim, eu jogo na boa, irmão. Eu jogo sem pressa e eu farmo mesmo. Eu não tenho medo de boss level alto, não, meu. Ah, mas os inimigos vão ficar mais difíceis. A gente vai ficar também, mano. Eu vou... Eu quero, cara, experimentar 100% do jogo, mano. Não vou ficar com... Ah, não vou upar. Ah, tu vai tá fazendo uma speedrun. Low level. Aí tu tá fazendo speedrun low level, meu. Entendeu, galera? Aí tu tá numa speedrun de low level, mano. Mas enquanto não tiver... Cara, eu recomendo e a gente vai fazer esse detonado, né, galera? 100% todas as cartas. Bem tranquilo. E vamos farmar sim, mano. Vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro. Galera, essas pilhas de revista sempre vão examinando elas, viu? O que ela vai falando? A gente vai visitar aqui, né? Aqui é a editora da revista, galera. Vamos clicando aqui nessas pilhas de revista sempre, ó. Aí, ó. Sempre já peguei uma, né? Peguei aquela que a gente ia pegar. Agora vai ter um drone aqui também, meio escondidinho. Ver se eu mostro pra vocês. Vamos sempre explorando essas pilhas de revista. E como eu tava falando, galera, a gente vai cair pra dentro, ó. Pessoal, eu tô apertando o A ou o X, ó. Uma hora nós vamos achar. Aqui, ó. Gelo mais, né? Como as Blizzaga. Afinal, a H, né? Vamos pra lá. Vocês viram que eu peguei aquela revista, né? Deixa eu organizar meus itens lá. Deixa eu organizar meus itens lá, galera. Vou mostrar pra vocês que é uma revista. Uma mulher pelada que nós pegamos lá. Mil novitas. Uma revista que mostra fotos excitantes. Tá aí. Essa aí. Essa aí a gente vai usar ela pra morrer. Olha como é que tá meu status. Ainda tá meio negativo. Eu vou usar uma curita depois. Não tem cura? Quatro. Quando nós vamos estrear. Olha como é que eu tô pelado de magia, galera. Então, agora, quando a gente começar a enfrentar esses soldados aqui, nós vamos pegar um estoque bom. Depois que a gente sair daqui, também tem uma área que é boa. Dá uma farmadinha. Olha lá a nossa outra revista, galera. Timbermanics de... Mais uma. Conta pra conquista. Conta pra conquista. Conta pra conquista. Não peguei agora, né? Me esqueci. Pode voltar depois aqui. Não tem problema. Mas conta. Vai ter que pegar. Aqui é um editor. Vai falar, né? Como ela é escrita, etc. Com a redação, né? A empresa. Os sonhos. Os sonhos que eu tenho um com o outro. Aqui ele fala bastante coisa, né? Então, se eu quiser, eu dei uma exploradinha aqui. É bem legal. E aqui ele vai falar muito sobre quem é que trabalhava aqui, né? Que fez um trabalhito aqui, o Laguna. Ó, você é sonhando com o Laguna, né? Ó, ele falou. É, eu tenho sonhado com o Laguna, o Soldado de Galbadia. Mas o sonho parece ser muito real, né? Meus companheiros também. No passado. E aqui ele vai falando, etc. É bem legal, cara. Essas partes assim, né? É a lore do jogo, ela se desenrola em detalhes, né, galera? Olha, aqui ele tá, né? Tá falando, etc. Eu acabei não falando também, pessoal. Todo nosso grupo, todo mundo que é cadete lá da Garden, eles não se lembram da sua infância. Eles são órfãos, né? Eu acabei nem comentando isso. Eu vou ver se eu faço um vídeo explicando isso, bem detalhado. Eles são órfãos e eles não se lembram da sua infância. Então, eles dão... A verdade é também a consequência de uso de magia e uso de invocações. É um efeito que acaba tendo, né? Quando eles usam muita magia e muitas invocações. Então, eles acabam esquecendo, perdendo memórias, né? Aí, galera. Tô no meio da gravação, pegando o draw aqui. Olha, tô dando uma farmadinha, pegando magia e vem a conquista. Aí, então, hein? Fiz um cortezinho aí pra mostrar que eu tô no meio da gravação, no meio do nosso farm aqui. E chegou a conquista. Aí, galera. Pessoal, na frente aqui do escritório, aqui, né? Da redação, da time, da revista. Vai ter esse rapaz aqui que ele sonha em ser jornalista. Então, incentive ele aqui, ó. A incentivada nele, que isso aqui também vai render frutos. Render frutos mais além, galera. Bom, vamos lá pra estação. Ah, pessoal. Eu lembrando, viu? Eu recebi a conquista agora aqui dos 100 draws, né? Eu tava farmando, né? E como eu tô cortando as... Ok, vou botar aqui. Como eu tô... Eu tô cortando as batalhas, né, galera? E eu pôo no meio aqui e recebi. Então, usem e abusem. Tô pegando prático quase tudo, galera. Quase tudo de magia nessa parte, mano. Quase tudo, galera. Fogo, ó lá. Fogo, gelo, elétrico, né? O thunder e o cura. Só falta o gelo. Tô com 44. O mauzinho, tô com os jacuzzi pescando. Vou tentar pegar mais. E a Rinoa, que chegou no grupo agora. Tô com... Falta o thunder e o fogo, né? Já peguei cura e gelo total com ela. Depois, eu queria arrumar bastante nos jucos, né? Ajuda bastante. Pessoal, bota a X3 aqui. Dá uma explorada legal aqui na cidade. Tem muita batalha. Aí, mais uma batalhinha que já era. Bota a X3. Opa, tiramos. Aqui vai falando, né? Sobre as paisagens de Timber. Assim, acercado por floresta. Mas é uma cidade muito bonita. Vamos avançar. Galera, aqui a gente tem o Weapon Shopping e o Hotel de Timber. O Hotel de Timber, ele tá sitiado ainda. Ele ainda tá sitiado. Tem soldados nele, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é usar o save point. Vamos dar uma salvadinha aqui. Vamos usar os slots aqui, né? Tá tranquilo. O pessoal do hotel... Quer ver, ó. Não vai deixar de não. Olha lá, Rinoa. Desculpa, né? Nós não temos nenhum quarto, né? Os soldados de Galbadia estão... Dominaram o hotel. Olha, aqui ele também diz que toda a população tá com eles, né? Tá apoiando eles. É, tá uma situação bem intensa. Vamos ter ali no Weapon Shopping e funciona, viu? Mas como, né? Já tá no... Depois a gente vai ver essas outras armas aí do pessoal, né? Vamos lá, equipar bem. Aqui, vindo pro final da cidade, ali é a saída, ó. Os dois soldados de Timber. E esses são os de Galbadia. Olha aí, falando sobre a filha, viu? Falando sobre, né? Ameaçando ali sobre eles entregarem a resistência que eles estão com as suas esposas e filhas. Vamos dar uma mão pra esses caras aí. Olha aí, ó. Chamou idiota, etc, né? Mas vamos lá, vamos dar uma mão pra eles, pô. Tá tenso a situação na cidade aí. Aí, pessoal. Essa luta eu não vou cortar, porque daí eu vou mostrar a questão do Drawn, né? Pô, mas como é que faz certinho? É Drawn, galera. Da Bail, Drawn, extrair, né? E vai, ó. Como eu já não tenho mais nada pra extrair, que eu já peguei tudo, ó. Vai lá, lasca ali um ataque. O Zéu, mesma coisa. Só tem um Libra, né? Que é o Scan. Não, eu que não quis ativar o mesmo ataque, viu, galera? Só com a Rinoa que tá faltando o Elétrico aí, ó. Aí, depois, feito isso aí, extrai um... Até ficar no talo aí, galera. O talo. E aí, ó, vamos ajudar eles. Mas, mesmo assim, a situação não muda, né? A gente não pode sair da cidade ainda também, viu, galera? Continuando aqui, essa rua sairia da cidade, normalmente, né? Mas não nessa nossa situação. Vamos lá aqui com os moradores, não pode... Tranquilo. Vamos lá com os moradores. Às vezes, aparece ter um menininho aqui, que ele gosta da Rinoa ou da Quist, tanto que quem estiver no teu grupo. E ele sempre dá um pote pra quando tiver uma com elas. Depois vai ter uma outra sidequest também, mas... Nada pra agora, não, galera. Aí, vamos lá, vamos lá. A gente tem que vir, é... Pra cá. Falando com o pessoal... Tá sempre falando, vai emissora, emissora. A gente tem que ir lá pra emissora, mano. E o Calerron é como se fosse um bequinho, né? Tem um bar, que a gente tem um bequinho, que vai pra ir lá. É exatamente o que ela tá nos explicando, galera. Ela pediu, vai aqui agora, no segundo andar, que tu vai ver o bequinho, né? Ó. Esse bequinho, a gente tem que atravessar. Esse que vai lá pra emissora. A gente vai pegar ele. Ó, o menininho tá me cobrando tarifa pra olhar pela janela. Tomou, né? A puteada da mãe dele. E... E... É, anos 90, né? Uns 90. Ó, mole uns tapa pra parar quieto. Ó, aí, ó. Ó, gatinho. Lá contra o menininho aqui. Vocês viram onde é que a gente tem que passar? É, aqui... Eles estão, né? Eles estão usando cobertura, né, galera? Pra gente se esconder, etc. Porque tá... Tá brabo a situação. Eles estão nos procurando e tudo. Agora ele pediu, ó. Vai lá pra emissora. Vamos lá ver lá no bar lá, então, agora. Vamos lá. Tá fugindo, né? Meio disfarçado, meio que fugindo. Aí, continuando aqui, galera. Entramos no bar, né? Então, a rota aqui vai pro bar. Vamos lutar com esses soldados aí, que eles estão de sacanagem. Aí, galera, derrotando, então, né? Os guardas aqui. A gente vai ganhar uma carta do Buel. Onde tem essa carta? É bem provável que sim. Ela é bem... Bem comum. É um item shopping. Temos um drauzinho. Com cura. Eu não posso mais resgatar. Ali a gente passa o trem. Vamos entrar aqui no bar, no Pup. E vai ter uma parada interessante pra gente fazer. Até aquele bêbado lá, ó. Incomodando no bar. E ele tá impedindo que a gente passe naquela porta lá. Que a gente vai ter acesso ao bequinho. Que a gente vai lá pra emissora, né? Tá trovando, bebê, bebê. Trovando fiado. Diz que ele perdeu cartas, etc. A culpa é toda da resistência que tentou sequestrar o presidente. Por que ele tentou parar os trens? Agora tá tudo infestado de soldado. Tá reclamando bastante. A gente vai ter consequências. A Renault já ficou braba, né? O pessoal tá bravo. Bom, vamos lá. Vamos pagar uma... Vocês viram que legal aquele... Vai ser um banner, né? Que é animado ali. Tem um tigre. Eu achei legal. Isso sempre pra época sempre foi legal, galera. Bom, vamos lá, galera. Primeiro a gente vai chegar no cachaceiro ali. E a primeira vamos observar a situação. Aí ele tá bebendo um vinho com etiqueta verde e está muito borracho. Ele tá muito bêbado, né? É, então vendo que ele tá muito bêbado e qual é a etiqueta do vinho dele verde, né? Lá na revista, galera, a gente tem uma tabela. Se o cara tiver com a garrafa verde e ele gosta de tomar bebida amargo, que nem ela tava me falando aqui, garrafa verde, bebida amargo, então é um Nobel, é uma Regan. A gente vai ter que pagar pra ele essa bebida Regan. Ó, a gente vai aqui pagar uma, né? Aí, então aqui como tá em espanhol, né? Eu botei aquela opção ali que é a penúltima. Mas quem estiver jogando em inglês, galera, é uma Regan. Então pode em Regan. Ou a penúltima que a gente estiver jogando em espanhol, que nem eu. Ó, ele ainda me deu uma cartinha ainda. Tá falando, agora nós vamos puxar ele e nós vamos liberar a porta aí. Vamos se tocar pra emissora. Vamos lá. Continuando. Graças a Deus. Meio chatinha essa missão, né, galera? Mas é, infelizmente acontece. Bom, podemos salvar? Podemos. É que, né? Eu falei, deu problemas. Deu problemas. Nossa missão aí, né? Foram ajudar um bando de borra-bota, que nem eu. Eu não gosto desse cenário, mano. O cenário sempre foi legal. Subindo, subindo. E agora, galera, agora a história vai começar a pegar fogo, hein? E aí, chegando na estação. Aqui eles estão falando, pô, tá com interferência no sinal ainda. Eles estão tentando ainda fazer essa primeira transmissão, né? Como a Renor mesmo já tinha nos comentado, faz 17 anos que eles não fazem isso. Olha, o Watts avisou. O presidente entrou no estúdio. E é um lugar que tá cheio de soldados. Impossível de entrar agora. A Renor disse, olha, a gente não pode entrar. Então vamos trocar nossos planos, né? Daí ele disse, pô, a Renor tentou falar. Diz, não, tô preocupado com vocês. Não, não. A gente se preocupa com nós, né? O Mauzinho já... O Neto dá o golpe no meio da transmissão. Aí o Mauro disse, olha, a gente vai obedecer suas ordens. E lutar contra seus inimigos. Pronto. Esse é o nosso trabalho. Aí o Zé, só quando tu falar pra gente atacar, a gente ataca. Aí a Renor disse, pô, esse é o trabalho de você? É só obedecer ordens? Aí a Renor disse, pô, assim é muito comum, né? Viver só fazendo o que te mando. Aí a Renor disse, pode fazer o que tu quiser. A gente vai seguir trabalhando do nosso jeito, né? Do nosso objetivo. Tá, e a Renor perguntou, o que que a gente acha, né? Ele disse, ó, vai tu, né? Resolve tu. Ah, por enquanto, galera, a gente tá... A gente foi contratado, né? Fui contratado por eles, mano. Eles têm que resolver. Nos dá a ordem, a gente vai, né? Nossa missão mesmo era pra só fazer, resgatar, sequestrar o presidente. A gente já resgatou. Eles que erraram os planos, né? Já que o Maozinho tá falando mesmo pra eles. Só falo o que a gente vai fazer, o que a gente faz. E o Zé, eu concordo. É, só uma... Falou, você só não queria te ofender. Ela ficou meio ofendida, etc, né? É, Renor, que desilusão. Eu estava equivocado. Ó, pensei que quando os seeds vieram, os ventos, né? Tudo seria em vento e poupa. Mas, né? Mas... Mas não é tão fácil, na verdade. Você só trabalha por dinheiro. E não nos seus... Nos interesses reais dos seus companheiros, né? Ó, então o plano tá suspendido. Dispenso vocês por agora. Parece que o próximo movimento é um jogo de criança. Mas pra... A Renor disse, ó. Pra vocês parece que a gente já tá fazendo um jogo de criança, né? Mas pra gente é algo muito sério. Nós estamos arriscando nossas vidas. É, a Renor... Vazou. Chateada, mas é... Não tem que a gente faça, né? Por um momento. Ó, vai começar a transmissão, galera. Chegou a selfie. Esse é o presente real que era que a gente ia sequestrar, né? Ó, aqui, né? Os telespectadores e todo mundo. É um momento histórico, né? Uma transmissão chegada por cabo e etc. Senhoras e senhores, a primeira transmissão. Nada mais, nada menos que 17 anos. Ó, está hoje aqui, por meio da palavra, ao mundo todo, nosso guia, o Vincer Delling. Presidente vitalício de Galbandia. Vai em Serdelling o nome dele. Presidente Delling. O microfone é seu. Ah, desculpa, galera. Esse era o apresentador. Esse não era o presidente, não. Confundi, desculpa. Aí, aí vai chegar o homem, ó. Esse é o Vincer Delling. Cidadãos do mundo. Eu sou o Vincer Delling, presidente vitalício de Galbandia. Me dirijo a vocês com uma proposta. Nosso país está disposto a pôr o fim da guerra, de todas as guerras. A Selfie está falando. Pô, eu falei para vocês que era uma declaração de paz e amizade? Mas no momento, né? Tem um braço de Galbandia e outras nações que existem, né? Lamentações e problemas ainda. E que requer uma solução. Ó, a tal fim, né? Eu resulto em entender um sincero diálogo. Ele está se dispondo, né? A abrir o diálogo com todos os dirigentes de todas as nações. Através, né? De um representante ou uma embaixadora, né? Desculpa, então, galera. Ele vai apresentar a embaixadora que vai visitar esses povos, tudo. E vai levar paz ao mundo, né? Ele vai apresentar a embaixadora que vai trazer paz para o mundo. Uma feiticeira ideia. Olha o que ele está fazendo. Aí, no meio de tudo isso tudo, chegou o Safer do nada. Safer, a Quistis. Eles, de fato, sequestraram o presidente, ó. Ninguém sabe o que está fazendo. Ele falou isso. Pô, a gente não tem nada a ver com isso. A Quistis agora está falando com a equipe de Timber, ó. Que é nós, galera. Está falando com a equipe de Timber, que é nós. Ó, a Quistis falou, ó. Equipe de Timber, se você estiver me escutando, vem para cá agora. Estamos autorizados a atuar e necessito de vocês aqui. Eita! Bora, o bicho pegou mesmo, hein? Vamos lá. Simbora. Chegamos. Nós temos que detê-lo. O mal perguntou o bom. O que está acontecendo? Você falou, tá cego? Não, tá vendo meus planos? É que o malzinho perguntou. Pô, o Renaud já falou que conhecia ele, né? Pô, o Renaud falou que conhecia ele. Será que eles estão fazendo alguma coisa junto? Daí o Zé falou. Exatamente o que o Zé falou. Dispô, tu e a Renaud estão combinando alguma coisa, né? Daí o Zé falou, cala-te. Ele pediu para ele calar a boca. Daí o Zé falou, é um imbecil. O malzinho pediu para ele parar. A gente vai levar ele de volta. Daí o malzinho disse, não vamos levar, não. Ó, daí o presidente falou, ó. Se me passar alguma coisa, o exército de Galbadia se lançará em uma plena destruição total das Gardens. Se acontecer alguma coisa com o presidente, o exército de Galbadia vai lançar uma destruição total nas Gardens. Presta atenção nisso, galera. Ó, me solta agora. Daí o Zé falou, a coisa está meio complicada. E é culpa de quem? Daí o Zé falou, ó. Agora a gente vai ter que resolver esse embrole aí, galera. Estrutora e o senhor chefe de equipe, que é o malzinho, né? Vamos lá, galera. E o que pepino que o Safer foi fazer, mano? Meio concomunado. Ó, pelo que eu estou entendendo agora, meio concomunado até mesmo com a Rino. Porque a Rino já conhecia ele e quem queria sequestrar o presidente era a Rino. O Safer está lá de refém ainda. Opa. Pobre menino. Ele disse, ó, não chega perto de mim. Pobre menino. Pobre menino confundido. Agora tu deve resolver, deve decidir. Vai seguir o caminho da violência ou da submissão? Ele falou, calma e alto aí, né? E a ideia já mandou uma... Mandou uma magia lá na quiz, paralisou ela. O menino que pede violência é um adulto que busca submissão. E você sabe qual o lado que você quer escutar? Teu coração pede ajuda. Está desesperado e precisa de que alguém te resgate. Aí o Safer pediu para ela calar a boca. E ela falou, não deve te envergonhar de pedir ajuda. Tu é apenas um menino. E ela falou, não, eu não sou não. Não me digas que. Ela, ah, tu não quer ser um menino? Ele, não, não, eu não sou. Ele soltou o presidente e ela falou, então dá adeus à tua infância para sempre. Ele perdeu um tchauzinho. Ela mandou mais uma magia e ele acompanhou ela, galera. E ele acompanhou ela. Essa é a feiticeira ideia, que seria, né? A embaixadora da paz. Agora a Rino apareceu, vem por aqui. Tá amando eles. Ó, aí o Safer, viu? Olha a merda. Ele falou, ah, quem sabe desaparecer com a feiticeira. Ah, então tá tratando dele e ela deve estar bem, ela falando. Bom, galera, vamos sair da estação, né? E aí o que aconteceu? Daí aqui a Selph perguntou, cadê os outros? Onde é que eles estão? Ah, a Rino já falou. Ah, não te preocupe, ele sabe de se esconder muito bem. Seguir, a gente vai seguir também. Agora, meu, na hora é pepino. Voltei aqui, é radito. Vamos voltar lá. Na hora deu pepino mesmo. Ó, é aqui a Rino já falou. Disse, pô, eu vou ter que sair de Timber por um tempo. Vocês tem como me levar a um lugar seguro? É, a Rino falou, assim, é uma ordem. É uma ordem, soldado. É uma ordem de um cliente. Não é uma outra. Entendido. Bom, vamos voltar, né, galera? Vamos voltar. Depois disso tudo, vamos voltar. Ó, aqui tá a mulher ali do bar, tá falando. Ah, Rino, ainda bem que tá bem. Descobriu que eles já tinham, né? Já estavam sabendo o paradeiro de vocês. O Christ já nos chamou, vamos embora. Vamos levar lá pra aquela casa lá que a gente tava, que tem uns menininhos lá do gato, galera. Vamos ficar lá escondido até o pessoal já, a gente se preparar pra sair da cidade. Aqui aquele draco não tem mais como pegar, né? No caso, eu aqui, galera. Porque eu farmei as magias, né? Se vocês não farmaram, vocês estão pegando ele ali. Mas eu sempre recomendo pegar. Ó, chegamos lá na casa, então. Ó, se a gente fosse, vocês podem descansar aqui. E não agradeceu. A refa que aparece é a chefe, né? Como se fosse a chefa, né? É como se ela fosse a líder da resistência mesmo. Então aqui a gente descobre que aquela senhora ali é a líder da resistência. A gente vai passar um tempinho aqui. De certa forma, mas tem alguma coisa que eu não entendo, né? O que que tu vem fazer com o safe? Daí ele vai falar, ah, eu pedi ajuda pra ele, pro nosso movimento. Ele tinha falado já com o pessoal. Ah, por isso eu não quero que vocês falem mal dele. Tá aqui. Ó, soldados batendo na porta. Alguém na casa? É, a gente falou, pode. Não gritem que tem crianças em casa. Daí a mulher, a moça já pediu, vão todo mundo pro segundo piso, rápido. Aí perguntou se a tua mãe vai chegar. Ah, não te preocupo. Olha lá, a gente vai, né? Ela já tá fora de combate faz tempo. Primeiro, né? Ela passou a primeira parte lutando. Aí depois ela passou com a sua arte da culinária, né? E pro terceiro com seus encantos femininos. É como ela pode se desvencilhar ali dos soldados. É como ela pode se desvencilhar ali dos soldados. E aí, ó, tipo, eu não acredito que vocês estão falando sério e o mouse implore, eu sempre falo sério. Gatinho, vem dar mijada em nós, mano. A missão foi da Rinoa lá, ó. A gente tem que dar um tempinho, galera, né? Os soldados estão lá, estão conversando. Fala com o gatinho. É que eles estão meio preocupados com o Safer também, né? O Mauro já falou. Disse, pô, ele pode estar até morto agora. Aí eles falaram, como assim, pobre Safer? Ele tentou resgatar, ele tentou sequestrar o presidente sozinho, mas não é pobre Safer. Aqui, Rinoa, eu disse, pô, tu é insensível, ibibi, ibibi. Aí você fala, ô Mauro, por que tu acha que o Safer pode estar morto? Aí ele disse, pô, é óbvio. O presidente Galbadia agora está junto com a bruxa. E o Safer atacou o presidente. Então quer dizer que ele é um inimigo da bruxa. Não seria surpreendente se a bruxa já tivesse eliminado ele de imediato. É, Rinoa, você talvez possa ter razão. Mas eu espero que ele esteja vivo. É, tu é livre pra viver e ter as tuas ilusões. Mas a realidade é dura. As coisas não saem como queremos, né? É melhor não ficar tendo ilusões, né? E já aceitar no pior. E aceitar o pior. Mas se tu quiser continuar com as tuas ilusões, aí é problema teu, né? Não é assunto meu. O mauzinho, ele tá no meio, meu. Daí, Rinoa, tipo, que frio, hein? Não tem coração. Não tem o que eu faço. É, os soldados de Galba já estão saindo. Mas eles, que ainda continua, é a tropa imobilizada na cidade, né? Essa é a nossa chance de sair daqui, galera. Senão já vai começar a mexer os pauzinhos pra não é vazado aqui. Vamos se preparar. A Rinoa também é de cara. O mauzinho também. Aquele já deu uma virando muita cara pra ela também, mano. Pô, vai puxar saco do Safer, meu. A Selfie quer voltar pra Garden. A Selfie quer voltar pra Garden. Vamos lá. Opa. Vai me dar alguma coisa. E agora? O que vocês pensam em fazer? Dá o Pinot, né, mano? Quero sair. Você tem alguma ideia melhor? Aqui é o que você falou. Protocolo da Garden. Artigo 8 da cláusula 7. Aqui são as regras. Se você estiver em uma missão. E você não tem como voltar para a sua Garden. Você tem que buscar asilo na próxima Garden. Você está em uma missão e deu merda. Tem que buscar asilo na Garden mais próxima. Então a nossa Garden mais próxima aqui. Que a gente está do lado. É a Garden de Galbade. Ela fica aqui para o oeste. É aquele lugar que você falou. A gente vai ter que ir para a próxima Garden. Para buscar asilo. A gente vai saltar na próxima estação. E vamos para o oeste. Para de atrás da Garden. E aqui a gente vai formar o nosso grupo de batalha. Para lá. Eu vou botar a Rino. Ela está com as nossas magias. Para a gente cair para dentro. Vamos lá. Vamos para a Garden. É o protocolo. Boa sorte. Agora a gente já ganhou as coisas que ela tinha nos prometido. Aí. Vamos embora. Opa. Chegou um soldado aí. Vamos falar com esse soldado. Pode falar com ele. Viu galera. Vou falar com esse aí. É o nosso amigo. Ó. É o AX está disfarçado. É que ele vai trazer informações sobre a estação. Então a gente tem que descer na próxima estação. E ela fica a leste. Desculpa. Ela está falando da oeste. Ela fica a leste. É a leste da estação. A gente atravessa uma floresta. E vai lá para a Garden. E a Rino vai com vocês. Ela está meio preocupada com ele. O que ele vai ficar fazendo. Ele diz que vai ficar reunindo informações. E aí. Daí aqui né. Tipo uma ur. Cuida bem da Rino. Daí diz. A gente vai ser gente fina com a AX aqui. A AX. Beleza. Cuida de ti também. Tu te cuida né. Aí ó. Prestarmos nossas continências. Vamos embora. É galera. Vamos lá. Deixa o AX. Isso aí. Ele vai ficar bem. Olha aí. Quem está aí agora. O velhinho. O zone disfarçado. Aquele que tinha dor na barriga. Opa. Nos dando nossos bilhetes. E o outro a princípio ia ficar para ele né. Mas não. Ele vai entregar lá também lá para a Quest. Ele vai ficar. Já deu dor no estômago também. Ele ficou na dúvida se ele ia ficar com o último ou não. Ele acabou dando para a Quest. Agradeceu. Ele vai ficar com o outro. Agradeceu. Vamos lá. Está na hora de ir galera. Está na hora de ir. Deixar a Timber. A gente vai pegar o trem. Então a nossa missão é. Próxima estação. A gente desce. Pega a Leste. E seguir o protocolo. E ir para a próxima Garden. Bom. Aqui galera. Aqui é a estação de trem. Aqui vai ter um evento. Depois para fazer. Que a gente vai resgatar uma menininha nos trilhos. E a gente vai lá para o hotel. E etc. E também um outro que tem um veinho. O senhorzinho aqui. Tem um dinheiro aqui. Primeiro a gente pode curar o HP aqui. Vamos falar com ele. Olha. Ele pergunta se tu gosta de beber. A gente vai assim bastante. Então pode beber tranquilo a nossa água. Esse aqui cura um pouquinho da vida. Aí. Tomar. Mas. A gente pode vir aqui também galera. Fica clicando em examinar. Fica clicando aqui. Que uma hora a gente vai roubar um dinheirinho dele. Que está aqui. Deseconomia da família. A gente vai entrar e vai roubar. Nem precisava né. Olha. A gente vai ficar aqui até roubar o dinheiro mano. Buscar bem. Procurar bem. Aí ó. 500 Gil. Aí eles vão ficar bravos. Mas agora a gente não pode mais usar torneira. Aqui é só. Coisa que a gente fez. Mas é só um evento galera. É só uma curiosidade mais né. Bom. Vamos para lá. Isso aqui. Uma hora eles vão brincar no trem. A gente vai resgatar eles. Aí a gente pode fazer depois. Vamos. Vamos continuar para o trem. Aquela é uma curiosidade. Galera não precisa fazer não. Pegar aqueles de 500 Gil ali galera. Para nós nem é mixaria. Nem precisa não hein. Vamos lá. Vamos subir no trem. Vamos. Vamos seguir mano. Então. É que está falando. Que a gente vai atravessar o bosque. E etc. Beleza. Vamos terminar essa missão aí galera. Que eu sei que ela é um pouco mais chatinha. Ela é lenta né. Ela é lenta. A gente tem algumas partes mais controvérsia. A Rinoa puxando no saco do seio. Aí ó. Saímos de timbre. Chata. É uma parte chata mesmo. Do primeiro CD aqui. A primeira parte. É a missão com certeza mais chata. Partiu. Não. Vamos apagar aqui. Vamos lascar ele galera. Vamos lascar ele que a gente. Tem muita coisa para fazer. O tempo urge. Urge. O próximo vídeo vai ser. Sensacionível. Vamos apagar. Vamos seguir. Vamos tocar ele ficha. Calipau nesse carinho. Aqui né. A gente vai ainda. Qual e a Rinoa. Ainda estão tendo essa conversa. Daí ele pôr. A coisa agradecendo ao Zona. Que deu o bilhete dele. Dei pra ela. Vamos ver o Tenoa. Tá meio chateado. Daí a coisa já falou. Dispôr. Falta pouco pra chegar. Vamos esperar por aqui mesmo. Olha mais um dinheirinho. Lá com a Cefla. Ela sempre gosta de trem. A gente não tem cabine. Esse aqui né. A gente não. Não pagou o VIP. Não pagamos o VIP né. Vamos lá galera. Vamos lá. Vamos sair dessa missão chata. Saímos de Timber pelo trem. Vamos avançar. Estação. Bom. Galera. Estação. Que fica a leste. Vocês viram aquele. Aquele bosque que tá aqui. A nossa esquerda. Atravessa ele. Tá na Garden. Nós não vamos fazer isso. Prestem atenção nesse ponto. Nós não vamos fazer isso agora. A gente vai botar não aqui. Vamos avançar. A gente vai chegar no final da linha. Final da linha. Estação de Dolet. Ele já desembarca automático. E nesse ponto aqui. Nesse ponto. A gente vai encerrar o vídeo. Aí galera. Nesse ponto. No final da linha do trem. A gente vai encerrar o vídeo. Que o próximo vídeo. Vai ser mais um pulo do gato. A gente vai pegar carta. Eu vou ensinar vocês. Como é que a gente vai batalhar. Com um dos inimigos mais raros. Mano. Do jogo. Um dos né. Não é um dos mais raros. Que a gente vai precisar pegar ele aqui. A gente vai poder daqui a pouco. Pegar mais arma agora. Para os nossos amigos. Para Rino. Para o Zé. Com certeza. Tipo. Pode pegar mais alguma coisa. Até para o item mesmo. Para a Quiz. Aqui jogando carta. E etc. A gente vai pegar a carta rara da Siren. Em Dolet. Lá. Você lembra aquela missão? A gente fez a. Nossa missão para Kadete. A gente vai voltar para aquela cidade. E lá. A gente vai alugar carro. A gente vai. Pode aqui. Pode dar uma farmada. Pode pegar mais magia aqui. É uma hora. Uma boa hora para dar uma alpadinha também. E depois. Eu encontro vocês. Numa outra missão. Quase lá. Quem sabe até um laguna. Vou dar um spoiler aqui. Então galera. Desde já. Muito obrigado. Se gostou do vídeo. Deixa um like. Se gostou mais ainda. E comprou a nossa ideia. De jogar todos os Final Fantasy. Bem na mãe. Explicando. Pegando 100% do jogo. Assine esse canal. E tamo junto galera. É nóis. Obrigado.